E aí, rapaziada, ó, minhoca, minhoca tem bastante, ó, ó, quando vocês for pegar minhoca, gente, agora que nós cavucou aqui, ó, mas aí eu lembrei, o Bruno falou, nossa, lembrou só depois que eu cavuquei, aqui, ó, pega sol, tá vendo, ó, não tem sombra, minhoca não fica aonde pega sol, minhoca fica na sombra, aí eu vim aqui no cantinho, porque nós tinha dado 20 cavucados ali, ó, aqui eu só dei 4 cavucadinhos já, tem minhoca até por cima ali, ó, mas deixa ali que é bom não pegar tudo que sempre tem. Sempre debaixo de sombra, assim, igual aqui tem bastante folha, matéria orgânica, ó, sempre aqui na sombra, viu, gente? Então tá aqui, ó, 20 minutos, tem mais de 40 minhoca aqui, ó, tudo boa, beleza? Então sempre pega minhoca quando tem sombra, assim, ó, não vai bater enxadada na beirada do brejo, quando tem sol, porque não pega não, bate sol, é sempre quando tem sombra aqui, ó, beleza? Então é assim que vocês acham a minhoca, bastante matéria orgânica, a natureza vai derrubando sozinha, vai criando matéria orgânica e minhoca vai ficando, perto da água, no fresco, com matéria orgânica, é isso aí, solo bem enreladinho, agora é só pescar, nós vamos bater uns lambarias aqui e tentar pegar uma xilapa pra vocês e mostrar. pesca de lambaria, lambarizado tá batendo aqui, ó, vai jogar uma quereirinha fina, nossa, na boca dele ó, irmão, o que que tá acontecendo? Tá apanhando aí? É o vídeo, né? É o vídeo? Ficou com o nervoso? Ó a boinha correndo lambarizada, ó, quer que eu pare de filmar? É bom, né? Tem gente que é assim, né? Fica nervoso quando começa a filmar. Aí, gente, olha que delícia, ó, a boinha correndo. Olha que lugar lindo que nós estamos aqui. Nossa, pegou, Bruno? Olha que lugar chique que nós estamos aqui, ó, batendo lambarizado. Aí o Bruno tá jogando a boinha ali, ó. Lambarizado começou a bater. Vou parar de filmar, tá, Bruno? Aí, ó, pegou um lambarizão, gente. Ah, moleque doido. Cadê? Aí, Bruno? Ó, esse carinha de lambari, gente. Ó, que chique, ó. Ó o lambarizão. Aí, Bruno, velho. É agora sim, hein? Deu pra filmar certinho a boinha afundando. Agora, o que que nós vamos fazer? Pegar o lambari, puxar a linha 0,60 aqui, escair e largar ele ali, rodando. Beleza? Segura aí, rapaziada. Aí, rapaziada, ó. O que que é corói isso aí, Bruno? O que que é? Escair, então, qual é? Eu vou jogar aqui. Aí, ó. Nós temos a linha 0,70 ali, gente, ó. Amarrado no pé do gai. Aí o Brunão escorou o coró. Aí como é que ficou, ó. Deixa eu bater umas fotos aqui, Bruno. Parece que não foca direito esse celular, rapaz. Sei lá. Ou seja, porque é isso que eu tô chacoalhando. Aí, ó. Não focaliza. Quer tirar do meu? Não foca. Não foca. Não foca, irmão. Tira do meu. Ah. O meu também tá mais fludido aqui. Tentando focar aqui, mas... Bele. Não, vou trocar de celular aqui. Vou deixar esse tempo cair. Ó, gente. Não tá focando muito aqui, ó. Aí. Agora pegou, Bruno. Aí, ó. Coró. Nós estamos com o anzolzinho encastuado aqui, ó. Tipo um Chinoo 10, seria. O encastor, linha 0,70. Vamos soltar aqui na barranca aqui, ó. Segura o celular agora, Bruno. Pra nem não... Acho que tá filmando, hein. Aí. Aí, rapaziada. Ó, a gente tá aqui, ó. Nós jogamos o coró. A linha 0,10 bem esticadinha aqui, ó. Joga ali no meio, Bruno. É, joga aí na frente, aí. Aí, ó. Fica parado nos galhos ali, ó. Então, nós vamos tentar aí ver se pega um atilato é boa. Ou um atraíra. Ou qualquer peixe que entrar aí. Beleza? Escama o coró. Você viu? Pegamos bem no pé da árvore aqui, ó. Nós tiramos as minhocas. Acabou com as minhocas aqui. Aqui nós... Precisa de... Por causa de isca, não, filho. Aqui nós tem minhocas ali em casa mesmo. Pegamos o quê? Umas 80? Não, umas 8, mais ou menos. E agora nós vamos dar uma pescada. Tchau, obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL